Música O padrão de vocês, arregaça aí no like Nossa, sai tudo aqui Nossa, eu quase levei um Nossa, a gente vai chegar um pouco mais cedo Mas vai ser um full B Eu perdi um pouco o time do aquecimento Cheguei todo atrasado no vídeo Mas vamos recuperar, vamos omitar nessa partida Pra gente upar o mais rápido possível Rapaziada Vamos olhar, tamo hoje com o mano Sirius Que é o cheater CO2 Pegou minha assistência Tamo com a volta do Anche, rapaziada O Anche aí tá jogando uma partida Por semana, uma partida por mês Moleque tá todo corrido Tá enferrujadaço Vamos ver, vamos telar o menino Quase matou, morreu pra gaer Vamos ver quem Tá o Togs vivo, e o último tá aqui, ó Meado, que o Anche deu uma bala nele Acerta o Anche, acerta nele, véi Só uma Deixa eu ver o que o Togs vai dar um suporte Tomara que os caras ganhem esse round, hein, mano Vamos simbora, mano Daí na próxima Eu vou falar um pouco menos, rapaziada Que eu quero dar aquela concentrada brutal Porque é jogo de alto nível É jogo na Elite Então a gente vai ter que concentrar Ó, o cara tá bem aí, ó Direitinho abriu Nossa, os caras alinharam pro Pra esse cara E a gente perdeu o round pistol E agora Complicou, hein, rapaziada Tá, vamos fazer o que? Uma desertola Vamos pegar uma desertinha E vamos B aqui Nossa, eu jurava Que eles iam ganhar esse round Agora complicou Eles fizeram também um rush Doença aqui no túnel Isso meio que me quebrou Ali tinha uns 4 mirando em mim E outra vez Eu não aqueço Antes de jogar, hein Tá, os caras tão dando a vida Mesmo com a gente Deco Ah Tá, vamos Vamos acreditar na calma Quem que passou O Toys Eles tão estourando Ah Aí, vira, vira, vira Rapidão Tentar pegar o cara aqui do meio Ai, não, véi Quase que eu peguei ainda Ah, não, mano Boa, levaram o cara De deserto Hoje eu não tô forte, hein, mano Quero logo pegar a mirinha Ainda começar a trocar O cara pegou uma arma Nice AC-4 não tá explotado ainda Não, a gente tá quebrando Rotação no meio Eu sou muito ruim Na pistola, véi Jogar deserto Às vezes eu dou umas balinhas Mas não é o meu forte Olha o cara aqui no meio Acho que já passou O carro que tá B Nino vai virar E ele vai subir aqui No túnel já Ele já tá quase dando bomba Eu acho Ó, já tá dando bomba Passou já Muito minhado Muito minhado, mano Boa Ainda pegou na desertola E GG, mano Vamos comprar agora a mirinha E é agora que vai começar A partida de verdade, rapaziada Um a um Raul de pistol Pra mim nem conta Vamos embora, tá Vamos ativar aqui as paradas Desempenho 120 FPS cravado Vamos ver quantos rounds dura Que meu celular Já tá começando a esquentar Deixa eu ativar Um brilho saturado Aqui no celular também Pra vocês não muda nada Mas pra mim Fica muito mais brilhoso O jogo Então eu tô Costumado a jogar Com isso daqui Numa província Cravadinha aqui, rapaziada Dormir a mira aqui Nice Bang Essa bang Acho que é pra ruxar Eu acho que ainda Tem cara aqui, mano Não, é dois casinhas Vamos sair daqui agora Boa Tentar pegar aqui, ó Nada Não é que esse cara Veio parar, véi Tô aqui na rua Ah, me dá kill, véi Ah, foi morrer pro Nina ainda, mano Que isso Mano, deixei o cara meado Ele veio morrer pro Nina ainda Que play é essa, véi Tá, agora eu confio Que os caras vão subir ali No meu túnel ali E eu vou levar Pelo menos uns três ou quatro E vamos embora Pegar aqui os caras Vindo do túnel agora Tentar fazer umas kill Começar a fazer kill agora Eu tô um pouco atrás Eles tão fazendo a bang, né Boa Tem mais Nice Mais um Vamos sair Porque eu tô muito meado Não quero perder a mirinha E é isso, rapaziada Tava uma atrás Agora já estamos com quatro kills Voltamos pro jogo Me deu uma confiança a mais Daí depois essa Eu sempre gravo uma partida Daí eu troco de conta E jogo umas quinze partidas Logo após eu gravar E sempre a primeira Que eu jogo É gravando, rapaziada Vai entender Daí quando eu tô melhor Dando cinquenta kill Eu não gravo Tem que começar Meio que mudar esse hábito Agora você já sabe Que eu tô aqui, véi É um pixel que só funciona Uma jogada também Mas é forte E agora, hein Será que tem cara Meio aqui, mano Tem cara aqui ainda, mano Uma certa doença aqui no Na casinha Esqueceu o cravar Que eu consigo levar Pelo menos um Paciência, paciência Nossa Agora lascou Pode vir em cara a meio Ai Cara aí embaixo Eu já tenho info dele aqui, rapaziada Será que ele correu? Nossa Ele tava aqui no cantinho ainda, mano Nossa Eu achei que ele foi pra B, mano Ah Quase ganhamos round ainda, mano Nossa, véi Nós jogamos bem ainda Não tem muito o que fazer O cara Deu a full life ali Eu achei que ele pegou E voltou com tudo pra B Isso me preocupou Eu ia tentar ganhar mesmo Na trocação Mas não deu certo, rapaziada Não levei melhor Na trocação ali Contra esse cara Tá, vamos embora, rapaziada Tá, tem um cara No adega Levaram ele Toma Nossa, ele sabe que eu tô aqui Ele vem aqui ainda, mano Só pra tomar Eu gosto do Ansh Eu gosto do Ansh Que ele passou a caldo Ele sempre tá aqui E a gente fecha a B Eu e o Ansh aqui No províncio, rapaziada É bombe sempre meu e dele Ele sempre marca ali pra nós Ele sempre passa a caldo Os caras vindo aqui Porque ele consegue escutar Os caras rushando Por isso que ele passa a calma Eu tô dando a vida, hein, mano Os caras tudo avançado Eu gosto de jogar mais Que na calma É um estilo de jogo Que eu meio que adaptei, rapaziada Indo rushando aos poucos Eu não vou igual Mongoloid Já pulando Avançando Eu gosto de ir na calma Pegando pixel Cover ali Tudo mais Caso o cara apareça Eu consigo dar umas balas E já me esconder Então é um jogo aí Que eu comecei a A me adaptar Então Tô acostumado De jogar assim agora Em geral Fala pra eu trocar O kit A faca Mas eu não posso, rapaziada Essa conta aqui não é minha Então Ó, ele já passou túnel de novo Levei C4 C4 túnel Ai Meu Deus Isso é o teclado miserável Os caras até pegaram o C4 Não Boa Pode ser que tenha os dois aqui agora Ih Madeira não é mais nosso Pegamos outro Tá aqui, ó Ah, ele pegou e voltou Mano Olha que vacilão Ele tá por aqui, ó Ele pegou o C4 Ainda Foi só piscar o olho Que esse cara desapareceu Menos 8 Um, mano Deixa eu passar a cal aqui Descindo Esse ficou um pouco mais Clear Mas é GG isso aqui, mano Impossível perder Serião, véi Vamos ver Ele tá no túnel ainda, mano Boa Aí é o cara Boa, Togs Nossa, quase que o Togs Caiu ainda O cara Deu a vida ali no túnel Mas GG Jogamos muito Tamo com 3 assistens 3 assistências E vamos fazer o que? Uma mirinha de novo E sim, rapaziada Eu vou jogar no túnel de novo Eu sou muito forte nesse pixel Será que pegaram o drop já? Chegou a sobrar mirinha, rapaziada Todo mundo pegou Todo mundo pegou Suécia parado Vamos lá Suécia Tá faltando o Suécia Nessa partida, hein Rapaziada As balas mentirosas dele Agora vai ser um Azinho Os caras sabem que aqui Não dá certo não, rapaziada Aqui é um pixel que eu Tô muito adaptado Nesse pixel aqui, rapaziada Então, às vezes Eu fico meio que bugando O pixel aqui, ó Os caras entram com uma raiva Aqui pra cima de mim Ó, os caras meio Ninguém tá olhando esse meio, véi E agora eu vou começar a avançar, rapaziada Depois de um certo tempo Eu dou meio que uma avançada Ó Strafe Sempre tem cara marcando aqui Vamos avançar Toma E é isso, rapaziada Ó, avançar no horário certo No momento certo, rapaziada Não vou avançar no começo do round Que vai me prejudicar Então, momento certo Paciência Espera ver o que vai ser Vamos lá Meio que trabalhar o round E é basicamente isso E é mapa província, né, mano Faz anos que não é mapa província Geral Curto aquele mapa de areia Então A maioria das rank é No mapa sandstone Túnel Será que levaram? O anjo passou a cauda aqui, véi Eu acho que ele vai tá aqui pro meio, ó, mano Eu tô fazendo errado Não podia tá avançando nele Aí, ó Ele tava bem aqui, ó Eu sabia Geralmente quando eles não sobem túnel Eles vêm nesse pixel aqui, ó Pra tanto pegar a madeira Ou ir pro meio Marcar escadão Então é isso, rapaziada Deixa que likezão Se vocês não deixaram ainda E a gente vai jogar Do lado TR agora E tá um 7x2, hein Mais 7x2 Engana, rapaziada Pode ser que a gente Tome virada Algo do tipo Nunca se sabe Então Em patente baixa É GG E aqui é mais complicado, hein Tá, vamos pegar uma tech E uma bang Eu vou trabalhar bem essa bang Vou guardar Até o último essa bang Pra fazer aquela jogadinha padrão, ó E avançar na bang Ou alguma tabelada, né Caso necessite Tem muita gente aglomerada no meio Isso é ruim Então vamos tentar meio que dar uma Uma estreifada informação Pra gente pegar Colher a informação De onde tem mais cara, velho Lá é um pixel Sempre aparece cara, ó É normal Sempre tem cara lá, rapaziada Olha Olha que doença E essa bang aqui Foi de quem, velho? Peguei um pixel ruim Vamos voltar Esse cara pode estar Nas nossas costas, hein Acho que ninguém tem info dele Vamos ficar aqui, rapaziada Cada um marca um pixel, ó Ele vai ter que vir, mano É pixel Quem que guarda a USP? Onde que o cara morreu? Olha, ele tá dentro da B O que que dá pra fazer aqui, rapaziada? Eu não vou avançar Porque vai que o cara faz o clutch, ó Ele vai ter que vir mesmo GG Aqui, Varo O cara tá passando aqui, ó Pelo adega, ó Atirou aqui E pega o cara Tá, rapaziada 8x2 Ganhamos round Muito importante E agora eu posso afirmar Que essa daqui Eu acho que é GG, hein Dois caras caíram do lado de lá Então eu acho que É GG essa partida já, rapaziada Quita mesmo, mano Os cara não clica e quita Aí é complicado Mas meu lobbyzinho Tá muito forte, mano Tô matando 10 ali Morrendo 4 Perfeito Por um frag muito bom aí Patente alta Mas é Não é tão bom assim Mas é na média, rapaziada Então Tamo fazendo o nosso E um pouco mais Ah, me dá uma kill free também Deixa eu rushar Agora sim, ó Agora eu tô nem aí Chega de ativar o modo nerd Contra um player É feio Ah, meu Deus Pra roubar minha kill, mano Nem quando é pegar o cara aqui E é isso, rapaziada Os caras quitaram Por medo Algo do tipo O que os caras tão falando Entra aí Entra aí Os caras mandaram a gente entrar Vamos lá Olha o cara me conhece, mano É o Teus Tamo junto Salvezão pro É o Teus E vamos simbora Último roundzinho Vai deixando aquele like E já vamos finalizando o vídeo E tamo cada vez mais perto Do The Legend A patente azulzinha aqui do jogo Então vamos simbora, hein, rapaziada Talvez já vou gravar Acho que o vídeo do próximo dia aqui Já agora Aproveitar que eu tô com uma mira meio que boa E é isso, rapaziada Não fiz nada Sabia que já era GG Então não vamos dar essa vida E deixa aquele likezão Vamos ver quantos pontos a gente upa Falta apenas 61 pontos Pra gente pegar a patente máxima E vamos ver quantos pontos faltam agora Nossa, me dá uns 20 pontos, rapaziada 20inho tá bom 17 pontos Tá faltando Quanto? 44 pontos Pra gente pegar o nosso The Legend Meio que deu um bug agora no meu cérebro ali Mas é isso, rapaziada Tamo aí quase, quase pegando a máxima patente E agora vai ser cada vez mais insano Tamo há umas 3 ou 4 partidas Do rank máximo, rapaziada Então é isso Se vemos aqui no próximo vídeo Tamo junto Valeu E falou Tchau 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 Tchau